Sociedade é um dos grandes desafios de qualquer empreendedor, qualquer empresário. Aqui na V4 a gente tem, além de mim, mais 4 sócios e mais 30 e poucos sócios branqueados que estão no nosso processo. Então hoje eu quero dar uma dica de como você ser transparente com seus sócios. Sociedade, com certeza, é uma dúvida de muitas pessoas. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando com essa pauta exclusivamente. Então se você acha interessante trazer mais assuntos sobre sociedade, comenta aqui, dá um like ou deslike que eu posso fazer mais vídeos sobre esse assunto. Hoje eu quero gravar falando um dos aspectos importantes da sociedade, que é o aspecto da transparência. Quando você tem muitos sócios, como no caso aqui da V4 a gente tem mais 4 sócios, além de mim, além dos branqueados, mas eu vou falar hoje só dos sócios do CNPJ principal aqui da nossa unidade matriz. Uma das práticas, uma das boas práticas que a gente tem feito aqui na V4, tendo em vista que eu sou o único sócio administrador, que é um ponto que eu acho muito importante, também posso aprofundar em outros vídeos, é você ter um único sócio administrador, um único sócio majoritário, porque o consenso entre sócios é um mito. Dificilmente vocês vão chegar no senso comum, de você não sempre concordar em tudo, vocês vão discordar muitas vezes, mas você tem que ter um sócio que é o tomador de decisão, aonde vai bater o martelo e os demais, mesmo que às vezes discordem, possam atentar ao que foi decidido e se manter correndo atrás do objetivo no qual foi validado pelo sócio administrador. Mas como você vai ter um sócio administrador, você vai ter um problema que é o problema de transparência. Como que você vai trazer os indicadores para os sócios. E uma prática que a gente tem feito aqui, ao menos nos últimos dois anos aqui na V4, é implementar o que a gente chama de assembleias. A cada quarta, a gente acabou de sair de uma agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo, a gente estava aqui nessa sala com todos os nossos sócios, mais o nosso pessoal financeiro, mais o nosso pessoal da nossa diretora de operações, aonde a gente estava analisando os resultados financeiros do último quarta. Uma apresentação que eu, como sócio administrador, junto com a minha CEO, minha chefe de operações, mais minha CIFO, minha chefe de finanças, desenvolvemos os resultados do quarta e apresentamos para todos os sócios, e aí a gente discute, cara, foi isso que aconteceu, essa foi a evolução dos produtos, esses são os resultados que a gente tem, esses são nossos déficits, nossos pontos positivos, esses são os nossos resultados, o que eu proponho como sócio administrador que a gente faça com os resultados é isso e aquilo, e aí a gente discute junto com os outros sócios o que faremos para o próximo quarta, para continuar performando bem, para crescer a nossa performance, o que a gente vai fazer com esses investimentos, o resultado a gente teve com os demais, que foi acordado na última assembleia financeira. Então a gente faz isso quarta a quarta, e assim os outros sócios não precisam se preocupar o dia a dia com a parte financeira, a não ser sócio administrador, no caso cada sócio se preocupa apenas com o que é a sua responsabilidade, e aí tem esse momento para poder se dedicar a olhar esses indicadores. E aí a gente tem outros eventos, a gente também tem uma assembleia anual, que envolve toda a empresa, uma assembleia semestral, estratégica que a gente chama que também envolve toda a empresa, além disso a gente tem a nossa reunião semanal dos sócios, e mais uma reunião com o conselho de administração, que é uma vez por quarta também. Mas hoje eu queria me atentar um pouco mais sobre esse aspecto da assembleia financeira, é importante a gente ter essa transparência com os nossos sócios, todos os documentos depois ficam abertos para os sócios auditar, validar e questionar o que eles acharem que tem que ser questionado, e assim você cria uma tranquilidade entre os seus sócios, e aí você tem uma transparência que é importante nesse processo de sociedade. Essa é a primeira dica sobre esse assunto, mais uma vez se você acha importante que eu traga mais aspectos, a gente tem uma experiência bem sucedida com sociedade aqui na V4, então comenta aqui que eu posso gravar mais vídeos sobre esse assunto. Se você tem interesse em trabalhar com a gente, se tornar um profissional de marketing digital, prestar o serviço profissional de marketing digital como nós prestamos, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição, para saber um pouco mais sobre a nossa qualificação, ou até mesmo a oportunidade de se tornar o nosso sócio. E se você tem uma empresa e quer implementar um processo de vendas através da internet, dá a acessada na v4company.com, e saiba como nós podemos fazer isso por você. Eu sou o Dani Lippert, fundador da V4company, e o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Dani Lippert, fundador da V4company, e o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Dani Lippert, fundador da V4company, e o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Dani Lippert, fundador da V4company, 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 Eu sou o Dani Lippert, fundador da V4company,